Olá, sou o professor Fernando. Como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Gostaria de pedir humildemente o seu like, pois com ele valorizo o trabalho que estou fazendo. Se você é novo aqui no canal, peço também que faça sua inscrição. É de graça! E não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos. Vamos então para o vídeo? A lição 2, usaremos a figura musical mínima. A sua fórmula do compasso é C, ou 4x4, no qual representa que teremos por compasso um total de 4 tempos, e a figura que valerá esse tempo no compasso será a semínima. A mínima é uma figura musical que vale a metade da semibreve, ou seja, vale 2 tempos. Por compasso, teremos duas figuras musicais, onde que cada mínima terá 2 tempos. Ao realizar a atividade, você irá prolongar o som da figura musical por 2 tempos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, Dó, si, lá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho